Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brazfoot dos inscritos galera esse galera no último vídeo a gente foi bem a gente foi bem aqui estamos aqui em quarto colocado com 14 pontos estamos aí no g4 já conseguimos pelo menos já estamos aí no g4 brigando pelo acesso para a série b do campeonato brasileiro para fazer quatro jogos como sempre bora ver aqui ó bora ver aqui quais jogos a gente vai fazer vamos pegar aqui o Bragantino vamos pegar o São Bento vamos pegar a equipe do Luverdense e por último aqui o Volta Redonda tomara que a gente consiga a vitória e sim galera a gente vai jogar aqui pela Copa do Brasil e vai ser o primeiro jogo aqui da Copa do Brasil no próximo vídeo a gente vai entrar o outro jogo que vai ser contra o Luverdense vamos tentar jogar bem aí pela Copa do Brasil a gente conseguiu a classificação no sufoco lá contra a equipe do Ciano bora tentar aí passar pelo pelo do Verdense também bora fazer o jogo agora aqui pegar o quinto colocado aí que está brigando tentando tirar a gente da lei do g4 o jogo vai ser fora de casa então eu vou jogar aqui nessa formação nessa formação nesse 532 nessa formação é 352 então eu me esqueço nesse 352 e o time vai ser esse aí galera esse vai ser o time eu botei aqui Juninho Juninho Pernambuco porque ele vem jogando bem aí pela série pela série B não série B não série C ele vem jogando bem então eu vou deixar ele aí como intitular é que eu olhei aqui pelo retrospecto aqui dos jogadores e ele se saiu bem aí nos últimos dois jogos Daniel também se saiu bem mas eu vou deixar ele no banco vou deixar aqui é Fernando de Lazare então é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino vai ser um jogo fora de casa um jogo totalmente difícil e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Bragantino é 1 a 0 ali para eles nossa expulso aqui o nosso zagueiro que foi foi Mosqueira nosso zagueiro e já deu ruim aqui para a gente a nossa formação aqui deixa eu ver a gente vai ter que tirar aqui um atacante é vamos ter que tirar um atacante desse aqui ó finalizando quem tem cabeceio nenhum dos dois de cabeceio a gente agora deveria precisar agora de um jogador de cabeceio então agora já que bora recuar aqui nossos defensores vou deixar não se não empurrar com quem tem aqui mais ofensividade eu vou botar aqui no meu campo vou ter que vou ter que arriscar aí contra a equipe do contra a equipe aí do 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 Bragantino nenhum aqui à direita né de uma esquerda desse daqui vou deixar assim vamos que vamos aí para esse restante desse primeiro tempo nosso jogo começou agora em cinco minutos de jogo já um a menos em campo tomara que dê certo essa formação aí vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino já tem uma zero nossa pênalti ali para eles tem um pênalti ali Vitor parece confiante dá uma cavadinha perde essa bola perfeito jogou e da equipe do Bragantino 2 a 0 aí no começo do jogo a gente não tá jogando muito bem aqui o jogo contra eles um a menos em campo então a gente vai ter que tirar aqui um atacante desse vamos tirar aqui deixa eu ver quem tá um pouco mais cansado eu vou deixar aqui Fernando de la Zera aqui na frente ou não? Fernando de la Zera não joga muito bem aqui todas as vezes eu já passei umas duas vezes eu coloquei ele aí sozinho na frente e não jogou bem então vou tirar aqui vou tirar aqui ele aqui vou botar aqui a esquerda aqui esse João João na esquerda e direita direita também temos esse Luiz Show mas Luiz Show ele é volante galera ele não vou botar ele não vai ser muita marcação no meu campo vou botar aqui esse Leandro Oliveira jogou muito bem no último jogo eu vou botar aqui João Vitor passo finalização passo finalização vou botar aqui João Vitor tem mais força então estamos com a menos em campo então é isso ai vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino por esse segundo tempo eu deixei pelo meu já não fui já vou botar pelas laterais vai dar certo bora deixar mas tá com a posse de bola hein vou deixar aí pela lateral para ver se dá alguma coisa certo a gente levou 2 gols e expulso um deles ali dois cartões amarelo vai acabar o jogo já ali 2 é um prédio conseguindo ali pelo menos diminuir o empate pelo menos empate vai acabar o jogo é né galera não conseguimos aí arrancar pelo menos empate aqui fora de casa contra a equipe do Bragantino vamos ver quem a gente pega agora né não sei já até me esqueci quem é que a gente vai pegar a eliminatória aí da América do Sul Brasil contra a Venezuela Cadê Ouro Argentina que não conseguiu a classificação lá na temporada passada vai ganhando pro Chile aí parece que é o atual campeão não lembro o que sei lá o atual campeão bora ver aqui ó a gente vamos pegar agora aqui a gente tem jogo pela Libertadores de novo esse aqui ó eliminatória novamente Brasil Argentina aqui vai pegar o Equador o Brasil vai pegando aqui o Paraguai 2 a 0 ali Rafael sobe deixa eu dar uma olhada aqui na seleção aqui se eu puder pronto posso Neymar Fred Fred aqui na seleção Renato Augusto William Ramírez tem uma boa seleção aí né aqui é o técnico Fábio Carelli nossa Fábio Carelli aí é o técnico da seleção brasileira beleza né fazer o que né quem não tem tinta e vai com ele mesmo vamos pegar agora a equipe aí do São Bento eles estão bem eles estão bem no campeonato a gente tem que esse jogo vai ser dentro de canal se fora de casa de novo jogo aí bora tá aqui quem vai entrar aqui ó Bruno Rafael vem pra cá por baixo entrou aqui foi foi Felipe Santos entrou Bruno B fica no banco deixa eu ver o time Natanzinho voltou aqui Natanzinho bora ver se vai jogar bem eu acho que esse aí vai ser o time vão que vamos aí contra a equipe do São Bento vai ser o jogo fora de casa eu tava pensando em botar três atacantes mas não vou arriscar muito aqui nesse jogo então isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do São Bento e isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do São Bento aqui pela série C do Campeonato Brasileiro 1 a 0 ali Ricardo Bueno rápido pra cair nesse primeiro tempo a gente tá indo bem então acho que a posse de bola só tá faltando sai o gol da gente só tá faltando sair nosso gol o jogo não a gente não tem muito gançado nossos jogadores então vamos que vamos para esse segundo tempo deixar aqui como ah já saiu o Mosqueira não fui eu me esquecer vamos para o segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do São Bento galera é não tá não estamos indo bem então vou arriscar galera vou arriscar a gente já tá perdendo mesmo bora aqui arriscar aqui o time eu vou deixar aqui esse esquerdo então vou dar ele pra cá bota esse pra cá recuo aqui nossos laterais tiro aqui bota mais um atacante e deixa eu ver é assim não não é assim o zagueiro fica aqui agora tá certo bora botar aqui esse Daniel esse Daniel botou cadê não bota esse Fernandela zero pra cá Daniel aqui no meio aqui pela pela ponta esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do do São Bento do 1 a 0 ali pra eles será que pode ser um empate pra gente ele nossa a gente tá mal né dois jogos não conseguiu nem pelo menos um empate com dois jogos mais uma derrota aí fora de casa do jogo fora de casa agora pela copa do brasil bora tentar ganhar esse jogo acidente de casa agora então eu vou começar o time pra cima a gente vai jogar dentro de casa bora tentar pelo menos conseguir um bom pra cá aqui mas vai ser perigoso a gente pode levar gol aí gol dentro de casa não vai ser muito bom aí pra gente levar gol aqui dentro de casa a gente tá indo muito mal aqui nos jogos dois jogos aí duas derrotas aquela formação então não vou com ela aqui então vou botar aqui três atacantes mesmo em contra a equipe do Loverdense vamos que vamos aí vou deixar pelo meio mesmo esse aí vamos que vamos aí contra o Loverdense e isso galera rola bola começa primeiro tempo ali na Arena Pernambuco e contra a equipe do Loverdense 0 a 0 tem uma aralada ali Bruno Bruno Rafael 1 a 1 a 0 ali caio nossa não tá bom pra gente o mesmo nossa tá muito mal aqui nesse vídeo mais uma derrota aqui esse encaminhando ali ó já está indo bem estão sustentando bem a gol mas não tô consegui fazer gol deixa aqui pelas laterais bora ver se melhora em alguma coisa consegui menos ali empático Natanzinho bora virar o jogo bora virar o jogo será que tá pedindo virar o jogo bora botar aqui deixa eu ver João Paulo bora botar Daniel temos Daniel botar aqui Daniel aqui no ataque e vou deixar deixa eu ver nossa tá cansado Mosqueira botar aqui esse Felipe Santos Santos não sei eu vou botar Felipe Santos aqui como que vamos aí para esse restante do jogo um a uma ali contra a equipe nossa é galera nossa 3 é já né praticamente já eliminado aí da Copa do Brasil nesse vídeo aqui a gente não foi bem muito não foi bem muito chegada gente muito mal aqui no vídeo bora mudar a tática de novo não vou correndo nessa formação então bora botar aqui no 4-4-2 deixa eu ver essa outra formação aqui bora com essa formação aqui eu não testei ainda para ver se a gente se sai bem quando ele teve volta redonda a gente vem atravessando uma má fase aí do campeonato já aqui pelo meio bom que vamos aí contra ele vai ser um jogo dentro de casa eu acho a formação defensiva né uma formação defensiva essa aí não vou deixar aqui no 4-4-2 mesmo vou dar uma chance aqui a Lucas esse Lucas Rodrigues e vou dar uma chance aqui a Yuri galera vou dar uma chance aqui a Yuri deixar ele aqui vou botar aqui Daniel que entrou bem no último jogo coloquei ele no último vídeo lá deixa eu ver aqui vou deixar Natanzinho aqui no banco João Paulo, Matheus, deixa eu ver se Matheus jogou bem no último jogo ele não jogou não foi parece no último jogo controlo velho, jogou, jogou mal jogou muito mal mas a gente não tem quem colocar ali vou deixar assim em vão que vamos aí contra a equipe aí do volta redonda vou deixar aqui pelas laterais isso galera rola pola começa o primeiro tempo aí contra a equipe do volta redonda dentro da nossa casinha uma cela ali do Daniel Maia boa entrou bem novamente no último vídeo também eu fiz a mesma coisa botei ele lá no último jogo do vídeo e ele fez o gol também para a gente fez dois jogos na partida lá está se saindo bem empata ali volta redonda nossa virou o jogo gol novamente ali do Daniel Maia, nossa ele está feio aqui no último jogo no último vídeo eu coloquei no último jogo ele já entrou e fez dois gols aqui também está fazendo a mesma coisa bora botar aqui Natanzinho e deixa eu ver aqui é só essa substituição ali no ataque nossa volta redonda está indo bem 3x2 vai é galera não vamos conseguir de novo aqui a vitória empatamos ele com o Lucas Rodrigues empatamos um joguinho só que no último vídeo ela é muito mal a gente foi muito mal aí contra agora a equipe aí do do volta redonda a gente não vem atravessando uma boa fase aqui no último vídeo a gente foi bem mas nessa aqui muito mal bora ver onde a gente está aqui estamos cadê cadê a gente na série c na série c aqui estamos em décimo colocado aqui em 15 pontos para tentar chegar nesse a gente tem que brigar e ficar aí no G4 galera para a gente tentar esse acesso para a série B galera então é isso galera trouxe aqui quatro vídeos para vocês foi mal muito mal mesmo só conseguimos um pontinho aqui no vídeo eu praticamente já estamos desclassificados aí contra a equipe do Loverdense vai oficina em próximos vídeos próximos jogos adeus galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem nas redes sociais galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui